Eu vou deixar ela brigar Eu vou deixar essa maluca Eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela Como é que se faz Amor carrapicho Eu não quero mais Ela passa o dia inteiro Tentando me achar Não atento o pipipip Do meu celular Quanto mais eu fujo dela E não lhe dou moral Mas ela enche de recados Minha caixa postal Eu vou deixar ela brigar Falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca Eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela Como é que se faz Amor carrapicho Eu não quero mais Chego em casa Já começa o meu pesadelo Ela parece uma matraca Fala pelos cotodelos Não tô mais aguentando a ciúmeira danada Tô decidido e vou botar o pé na estrada Eu vou deixar ela brigar Falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca Eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela Como é que se faz Amor carrapicho Eu não quero mais Eu vou deixar ela brigar Falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca Eu vou deixar essa mulher Eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela Como é que se faz Amor carrapicho Eu não quero mais Eu vou deixar essa mulher Eu vou deixar essa mulher Obrigado.